Música Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff conversa agora com a imprensa. A educação brasileira dando mais passos do que nós já fizemos. Nós, nos últimos tempos, conseguimos melhorar as universidades brasileiras, expandi-las interiorizadas. Nós criamos institutos federais e tecnológicos de educação por todo o Brasil. Fizemos 8 milhões no Pronatec, ProUni, Fies, fizemos Ciência Sem Fronteira e também trabalhamos muito no sentido da educação básica. Mas não basta, não basta. Sabe por que não basta? Porque nós temos que dar um saldo de qualidade. Então, uma das grandes questões dos meus próximos quatro anos de governo vai ser construir as novas bases para o saldo da educação. Passa, por exemplo, só para eu dar um exemplo. Nós temos milhares e milhares de professores nas três esferas de governo. As três esferas de governo. Federal, estadual e municipal. Professores e alunos. Então, só tem um jeito de você ter um programa consistente de educação, através da cooperação federativa. E aí, nós vamos começar nessa cooperação federativa, dando muita força a... Eu só vou dar esse exemplo, senão eu só respondo isso. Dando muita força às diretoras. Nós temos que garantir que os professores sejam bem formados, tenham estrutura, tenham oportunidades, que eles tenham uma carreira sustentável. Entre outras coisas. Portanto, eu vou escolher a pessoa boa para a educação e não a pessoa desse, daquele ou de outro partido. Ô, gente, vocês estão criando uma reforma no Ministério que não existe. São reformas, são alterações pontuais. Não, eu estou fazendo uma alteração pontual, Ministério da Educação. Eu não tenho, estou dizendo a vocês, não tenho perspectiva de alterar nada nem ninguém. Mas as circunstâncias, às vezes, obrigam você a alterar, como foi o caso da educação. Não tem reforma ministerial. Vocês podem pautar isso. Vou falar para você, Tânia, que eu te devo um almoço. Vou falar para vocês, olha só, não adianta vocês votarem que tem reforma ministerial. Não tem reforma ministerial. Não vou fazer. Reforma ministerial é uma panaceia, ou seja, não resolve os problemas. O que resolve os problemas, nós estamos colocando em prática. É tomar essas medidas. Por exemplo, nós estamos dando uma grande contribuição hoje, com a participação e o diálogo com todos. Não é só o governo federal. Aí, uma prova de diálogo. E diálogo, como eu disse para vocês, precisa dessa capacidade de escutar todos os lados. Hoje, antes de eu viajar, eu vou construir, já está construído, nós vamos acertar a questão da lei do supersímples. O fim do abismo fiscal para a próxima semana, porque ela está pronta, nós vamos dar os últimos ajustes. Então, é assim que se age. O Brasil, hoje, tem todas as condições, todas as condições, para superar esse momento de dificuldades e construir um caminho sustentável. A vantagem, além disso, é que, ao mesmo tempo que a gente constrói esse caminho, para superar as dificuldades que são conjunturais, nós temos de construir também mais medidas, mais alterações e mais melhorias e mais programas sociais. Eu já respondi, eu considero que eu já respondi, passo, passo nessa, porque considero ter respondido. Mais uma. O mais rápido possível. Muito obrigada. Muito obrigada. Não é oficial, não foi discutido dentro do governo. Eu vou te dizer, não foi discutido dentro do governo, eu faço dentro do governo um processo de construção. Esse, por exemplo, que eu acabei de lançar, que é esse programa, que eu acredito que, de fato, é um programa de recuperação do futebol brasileiro, garantindo gestão empresarial, profissionalização, transparência, melhorando as condições nas quais, hoje, um jovem brasileiro ou uma jovem podem virar atletas de primeiro nível. Em vez da gente exportá-los, a gente vai exportar o espetáculo, ou seja, o valor agregado, e não o jogador individual, que é a política realizada pelos clubes europeus. A UEFA faz essa política, e nós vamos fazer essa política. Pelos jornais, então? Meu querido, eu estou te dizendo, não foi discutido dentro do governo, não é um texto oficial do governo, o governo não o reconhece. Muito obrigada. Essa foi a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff, que falou após a cerimônia de assinatura da medida provisória que trata do refinanciamento de clubes de futebol. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto